sim oi eu sou henrique e hoje eu estou aqui para gravar o melhor aplicativo para baixar coisas do minecraft junto com a nina oi vamos lá aqui dá pra baixar mapas, skins, texturas, seeds e moles. Seeds não é bem baixar né você adicionar o seu minecraft então os mapas aqui daí que vai ser os tipos aqui vai ter todos os tipos aqui vai estar todos os tipos você escolher colocar aventura e essa criação aqui é quando os caras cria um negócio muito da hora daí quer que todo mundo veja ele coloca você pode criar também é depois eu falo isso aqui tem minigames, firecore, puzzle, pvp, stone e esses dois aqui eu não sei o que é deve ser colocados os mais baixados é você colocar os mais baixados caraca ele tem um de ter a sandras você é louco tem esses dois que eu não sei o que é mas deve ser alguma coisa boa tem skins também tem muitos skins que dá pra vocês, oxi, bugou isso aqui? era pra ter um monte de opções aqui tá bugou, mas eu acho que os seus não vão bugar né a não ser que vocês sejam azarados como eu olha pokecraft textura de pokémon que grande bosta aqui tem vários negócios aqui também em todos vai ter em seeds aqui ó em seeds você pode ver que tem um maisinho não tem uma setinha pra baixo pra baixar que você não vai baixar você vai colocar no seu minecraft tem sim setinha pra baixo não isso ai isso aqui é só pra mostrar quantas pessoas usaram isso aqui tem bodes também tem vários bodes tem vários bodes que são muito legais então se você tiver tipo você não se você criar um mundo um mundo muito muito bom ai quer mostrar pra todo mundo você aperta aqui em importar mapas você escolhe um aqui que eu já baixei um toy store um da frozen e o do five nights at freds vamos voltar aqui pro inicio e também tem meio que um hack nesse 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 MC 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 MCP Master você aperta aqui ele vai te direcionar pelo Minecraft Minecraft? isso mas as vezes demora bastante ai a menina fica mexendo a minha cara e fica rindo depois a menina jogar eu vou criar um mundo aqui pra caramma linea o de sobrevivência aqui criar o mundo nossa dentro da cama Ok, vamos pra cá Olha, eu nasci perto de uma vila Que legal, que legal Isso é sorte Você falou que você era zarado Eu sou, às vezes Às vezes eu tenho muita sorte Às vezes eu tenho muita zar É um negócio da vida Esse é preciso de todo mundo Meu Deus, que bom Aqui tá faltando bloco, não pode Tá Você aperta nessa picareta aqui Se você percebeu, se você não é cego Se você não percebeu Aqui dá pra você escolher o nível da sua experiência Aqui, minha experiência subindo aqui Que droga Dá pra você voar Estou aqui no No survival aqui Eu estou voando Estou no survival também Droga, também dá Fica invencível Dá pra você participar das olimpíadas No Minecraft Aqui as corridas Que você fica rapidão Não é tão rápido assim Mas é mais rápido do que o normal Também não tem só jogador Paranina Que droga Jogos Dá pra você escolher o tempo Noite, manhã Colocar meio dia, que legal Dá pra colocar chuva Dá pra você prender o dia Aqui Que eu vou fazer isso Dá pra você Colocar chuva Dá pra você tirar a chuva Ó Tem chuva forte? Não 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 Mini mapa Mini mapa é legal Aqui ó Os verdinhos são Mobs Pacíficos Ó a vaca Mobi pacífico A vaca E os vermelhos São Mobs Agressivos Acho que tinha um vermelho Aqui Apertar aqui Dá pra você Colocar um item Aqui também Só Ah meu Deus Pera aí Voltamos Então Dá pra você Escolher um item Aqui Você aperta no item Aperta em quanto você quer E aperta em adicionar Agora eu tenho O que é esse aqui? Ovo de guest? É Eu acho Ah não É de Nossa Eu nem sabia que tinha Ovo disso É Também A gente tá chamando Minecraft de novo Ah Pegar um Uma espada Aqui Bota ele Não Vou mostrar o próximo Cadê a espada? Espada de diamante Aqui porque nós é louco Dá pra você pegar Sessenta e quatro Espadas de diamante E pelo que entendi As sessenta e quatro Espadas de diamante Se juntam Pra dar Super dano Aqui ó Morreu Haha Não Mentira Não acontece isso não Mas acho que Quando você Gasta 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 ela toda É Você vai ter Mais Sessenta e três Pra usar Toda está De boa Agora você vem aqui Encantamento Está Está aqui na espada Dá pra você colocar Fiado Castigo Não sei o que é isso E repunção Dá pra você colocar Isso aqui é infinito Castigo É Colocar Espada de castigo Que bosta E aí você coloca Aqui em adicionar E você vai ganhar Uma espada Super fortuna Vem cá Cadê? Morreu Morreu? A vida dele Aparece aqui também Não sei se você percebeu Morreu Sim Epa Eita Ela pegou fogo Meu Deus Que susto Nossa Olha quanto item Meu Deus Que isso Vai que é monstro Que coloquei nessa espada Que eu não sei Que eu fiz Acho que é o castigo Ah, dá pra você Será que é o castigo? Dá pra você colocar Negócio aqui Esse negócio Eu não sei o nome disso Saber que uns Negócio aqui Aplicar E agora Caraca Tô cheio de coração Você perde teu coração? Meu Deus Olha que o minimapa Tá com um negócio De encantamento Meu Deus Vai bugar tudo Aqui depois Ah, dá pra você tirar também É só você apertar ele Eu vou tirar Senão vai bugar pra caramba Dá pra você Spawnar mob Disparar 64 Desubridos Eita, eu matei? Eu não sei Eu apertei em kill aqui Não Adicionar Epa Nussa Nussa Morreu Nussa Corro Nussa Corro Travou O que que eu fiz? Eu não devia ter feito isso Ah, não Você é burra Travou Tô no Minecraft agora Agora perrou, mano Pera, eu vou dar um corte Que travou o master aqui Aí Conseguiu fazer aqui Tivemos que sair do jogo, mano Olha como eu tô pulando Fulando super alto Eu posso voar Que é muito mais legal Voa Agora eu tô voando Droga Acho que desativou É, desativou Só porque nós saímos E tem esse Haupt Build aqui também Que eu acho que é pra, tipo Construir Dá pra ser Amigos Tá Esses móveis aqui Eu nem vou mexer Senão vai travar de novo Dá pra ser Teleportar Você que sabe Mexer nesse negócio aqui De Localização Se ir E tal Você mexe Eu não sei Que eu não sei Dá pra ser, tipo Tirar foto aqui também Ué, eu sei Dá pra ser copiar o mapa Nossa Você vale de copo Que que é isso? Né, a gente não sabe mexer A gente que sabe Você pode mexer aí Não Se a gente não sabe mexer Ele vai ter que aprender Com outra pessoa Porque não vai Dá pra Não dá Não dá pra ele O Rick sem querer Espanou dois bonecos de neve Quatro Eu tinha sessenta e quatro Lembra? Agora tá com sessenta e quatro Quer dizer que eu exporei Mais um Mano, que droga, velho Eu quero tirar isso aqui Pra eu pegar um leite Você espanou quatro Pegar um leite Que é lixo Onde fica Onde fica leite? É... Comida? Mano, não sei Onde fica leite, velho Sou um noob Ferramenta O leite vai ficar aí Na ferramenta Não tá aqui, Guida Cadê? Você que sabe Ah, deu Pegar seis e quatro também Pronto Bebelete Uf, que legal Tem tanta coisa na tela Nossa, você vai bebendo Esse aqui vai ficar no balde Nossa É, claro, né? Dá pra você ficar Enchendo o inventário Só com balde Que bacana Quem é que quer fazer isso? Tá Que droga Peraí, eu vou voltar Pro aplicativo Aqui Como dá pra você Baixar as coisas Também dá pra você Desbaixar Não sei se a sua palavra Tá certa Excluir Excluir Isso E muita gente não sabe Como é que faz isso Então eu vou baixar Um negócio qualquer aqui Baixar isso aqui Por que tá demorando? É pouquinho KB Sei lá o que é isso Kbytes Então Download aqui Daí Isso aqui Isso aqui que eu baixei Foi em um mapa Sim, um mapa Mas se você tiver Tipo, baixado Um skin Uma textura Uma semente 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 seed Semente seed Um mod Que você quer excluir Você vem aqui em importar Vai em Se você Se quiser excluir o mod Você vem aqui Excluir o seed aqui Excluir a textura aqui Excluir a skin aqui Mas já que eu baixei o mapa Eu vou aqui Que é os mapas Assim Você aperta aqui Aperta em excluir Seleciona o que você quer Para você selecionar mais de um Só que eu só quero esse Você aperta em excluir E pronto Vai também Então tchau Se despede Tchau gente Tchau